Fala galera, eu sou o Daniel. Fala galera, eu sou o Danilo e hoje é dia de... Hoje é dia de filho gigante. Não, ele está de palhaçada hoje. De palhaçadinha esse moleque. Que estamos aqui, já iniciou o vídeo umas 4 vezes. Porque ele está de palhaçadinha. Aí ele fica rindo quando inicia. Isso é um palha. É bom que você grita assim. Palhaço. Então rapaziada hoje é dia de... Se desgaste. Na verdade eu estava passando no mercado. Eu vi isso aí na prateleira. Não conhecia. E agora que eu olhei aqui está escrito novo. Agora. Falar com a nova pro dicionário. Agora. Que é agora com hoje. Agora. Podia ter sido agora ontem. Exatamente. É que nem você falou. Viu no mercado como curioso. A gente sempre passa pela americana e vem tipo. A americana, onde seja. Caraca. Malfinizão. Mas a gente olha para ele e fala. Não, mas esse daqui eu juro que nunca tinha reparado. Eu sei que parece a mesma coisa dos outros. Parece. Mas o fator que... Só é grandão né. Eu imaginei. Você corta assim. Não foi. Não, porque se você pegar e picotar em um monte de pedaços. Como é que você compra uma coxinha. Não cara. Você corta aqui que eu estou falando papel. Ah sim. Então vai só. Igual aquele chicletão de medrela. Uma empazorra. Mas é muito divertido. Eu quando vim de loja. Eu pensei que era aquele chicletão. Depois quando eu vi que era fino. E é um bagulho que eu nunca li meio de comprar. Porque. Eu falei assim. Não deve ser. Não deve ser. O chicletão? Não. Isso aqui. O chicletão eu já comi. Isso aqui. Eu acho que é o mesmo fine. Só mudou. Eu também acho. Quem já comeu aí. Já comenta para a gente se é o mesmo fine. Pá. É o mesmo fine. Quem não comeu. Não olha o comentário não. Vê o vídeo. Vê o vídeo. E agora eu vi também que está escrito novo. Exato. Então deve ser o novo formato. E eu achei barato. 2,40 cada um. 2,40. Não sei aonde vocês vêm. Se é 2,40. Se é barato assim. É. Mas vamos ver se vale a pena os 2,40. 3, 4 reais. Isso aí. Então compramos os 4 sabores que eu encontrei. Isso. Chiringuele. Não sei mais. Sabor rosa. Aí. Orgucho e morangos. 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 Tem o morango fresa. O que é o morango fresa? É o morango de cantinho. E tem o... O que é isso aqui? Frutas silvestres e nata. Fresa não é morango de... Fresa de cantinho. Está linda não é? Para fazer assim? Não sei não. O que é fresa? Só porque aqui está escrito que é... Comenta o que é fresa. É iogurte de morango. É isso aí mesmo. Iogurte de morango e morango fresa. É fresa, cara. Fresa é o morango, cara. Embaixo está em outra língua. Se você reparar. E... É. É. Ele deixou assim para lá. Morango e nata. Morango e nata. Fresa não é de nata não. Não. Mas aqui embaixo está morango e nata. Nata é o do mesmo. O fresa que é de cantinho. É para tu botar no canto e comer no canto. Pronto. Então é. Escolhe o que a gente vai começar a comer. Vamos começar pelo de morango. Vamos deixar esse aqui que é... Parece azedinho por último. Morango. Vamos começar pelo de morango. Que é o mais fácil. Morango. Morango. Já sei para que serve. Pô. Dói. Vai com a chinelada. Eu vou chorar. Vamos lá. Vamos lá. Então. Vem para o take. Antes de ir para o take. Rapaziada. Temos aí o... Não após. Se não é. Temos o clube de canais aí. Eu não estou postando nada de novidade. É mais para vocês dar ajuda para nós. Tem também o Pix. Quem está querendo comprar o material novo para gravar fora. Que é o microfone e as câmeras. Quem puder ajudar tem o Pix aqui ó. Ele já sabe que aparece que eu mostrei para ele. Eu não vou duvidar dessa vez. E tem a vaquinha. E tem a vaquinha. A vaquinha só que a gente fica bolado que fica travado em 25 conto. Para quem quiser doar menos. O Pix aí ó. Se quiser. E quem não puder. E mais também. Quem não puder. Compartilhe o vídeo que é muito importante. E ajuda para caraca também. Então. Vem para nós aqui ó. Toma ali ó. Olha o tamanho disso aqui rapaziada. Não para. Tem uns 30 centímetros. Olha. Mas daqui para cá. É só plástico. É. Estão vendo? Então ó. Quer um tesourinho? Olha. Não. Esse tesourinho aqui ó. Abra aqui ó. Ó. É um fine. Estão vendo? É um fine rapaziada. Cheirosão como se dizem. Só que grandão. Ih lembra aquele alcaçuz. Uhum. Aquele plástico lá. Ó. E está aqui. Eu creio que é a graça. É dar uma puxadinha. Fazer. É. 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 Uma coisa. Já foi. A graça é você tirar tudo aqui ó. Assim ó. E faz assim ó. Aí tu vai comer tudo. Hum. Comendo fine. É. Descensomante. Um cadinho gente. Não. Fiquei bom. Não. Porque é bom. Agora se parece com aquele. Já ficou do tamanho normal. É. Estou vendo. Caramba. Não compensa não. Não cara. Hum. Hum. Eu acho que no saco vem os quatro. Um mais. Mas são quatro desse tamanho aqui. É. Mas o saco. Dali é muito mais. Tipo. Quanto é que está um saco? Não. Vem quatro. Não. Vem de seis no saco. Tá. Mas quanto é que está um saco daqui? Três por dez. É. Aí você vai. É. Não. Não compensa não. Não compensa. A não ser que você. Pô. Quero comer um. Para diferenciar. Para a criança. Vai olhar. Cupidão. Que maneiro. Legal. Para tu fazer uma graça. Para a criança. Nossa. De metro. Pum. Mas a quantidade. Não empurra. É de centímetros. Não. Metro. Tu entendeu. Palhaço. Estou falando que ele está fazendo graça. Eu vou agredir ele até o final. O final. O final. Meu lá. Cara. É o mesmo sabor. Mesmo sabor. É bom. Gostoso. É. Fresa. É legal. Fresa. Fiquei comendo cantinho. Por isso que a gente não vê a diferença. Esse cantinho aqui é assim. Aí. No meio de canto. É freste da cara isso. Não é. Freste é. Meu Deus do céu. Vamos embora. É gargão. Tem sabor de iogurte. Era para vir para isso mesmo. Olha. Iogurtão. Olha. Vou abrir aqui. Também está em plástico. Que bagulho. É. São 27 gramas. Da tesoura. Agora Kelly. Kelly. Olha. Olha. Vou cortar aqui. Nosso amiguinho fino. Olha. Tirar tudo aí. Para mostrar o tamanho. Mostrar como é que é. Toma. Olha. São mesmo minhocão. E a mesma coisa. É isso. Hum. Delorante. Hum. Que é muito bom. Esse é gostoso. Hum. Mas parece bala de iogurte, gente. Muito bom. Hum. 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 Esse aqui é muito delicioso. Até do pacotinho. Hum. 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 Eu acho. Eu acho. Vai vindo fazer esses sabores aqui. Assim. Grande. Seria interessante ela fazer os sabores que não tem. Hum. Tipo. Vocês estão. Só laranja. Manga. Pêssego. Uva. Tá ligado. Porque assim. É o sabor do pacotinho. Eu prefiro muito mais arrumar o pacotinho. Vocês me disseram. É isso. Mas aqui. Pô. Tá gostoso. É a mesma coisa do pacote. Pode ser, sei lá. Pra fazer uma decoração. Ah não. É. Se você quiser comprar. Pra fazer um. Chablauzinho. Tipo um buquezinho. Com vários grandaçosos. É. Na moral. Não. Nem não. Mas mesmo é bom. Mesmo sabor gente. Não achei nada tão diferente não. É valendo pelo tamanho. Pá. Dar a mão da criança. Assim na festa. Ela ficar comendo. O bagulho. Arrastando. No chão de areia. Fazendo. Com uma briga. É. Com a crunch. O bagulho já vira um. Um acidinho de barro. Tá ligado. Aí sim. Pô. Fora isso. Vem pra cá. Aqui ó. Trashdown. Esse é o twit carpado né. Esse é o colorido. Cororido. O twit. É ó. Só que ele. Eu vou ter que. Estou no twit. Crianças não usem tesoura. Se for usar tesoura. Claro que precisa. Pede a ajuda de um adulto. Crianças tem que usar tesoura. Põe tudo. Sem bomba. Caliel. Não faz isso. Já não tá entregando. Cal. Coloidão. Não é uma cobra cora. Nada a ver. Ó. Psss. 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 Meu Deus. Ai meu Deus. Nunca vi uma cobra cora. Cuidado. Cuidado. Ó. Psss. Tá bem patente. Patata. Vai ali ó. Cidado. Cuidado. Acordão. Acordão. Hum. Hum. Nooo. Não podia perder a piada. Hummm. Hum. Que é diferente. Hum. 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 com uma uva, com alguma coisa, com outra coisa. São frutas silvestres sem nada, tá, né, Carlos? Então, é isso aí. Cara, também, muito bom. É fino, é de jaca. Não sei, irmão. Fica fruta que tem no silvestre, tem de jaca. Para quem não sabe, tem um lugar no Rio que é perto do Cristo, que se chama silvestre, tá? A Rio é engraçado de tudo. Só tem jaca, calado. Só tem jaca, exatamente. Nunca vi um lugar onde tem tanto pé de jaca. Igual lá, maluco. A cada dois passos é um pé de jaca. É como se fosse uma Amazônia de jaca. Para quem não sabe, jaca é uma verruga que tem lá. Caraca, como eu disse o Igor, uma berrunga. Um berrungão. É isso aí, mas é... Eu gostei dessa ali, diferente. Muito bom. Muito bom. Aqui, olha. Aqui está de... de jaca. Ah, azedinha. Isso. Azedinha. Ai, que moleque. Eu estou falando com esse moleque. Não, depois você fala. Não, Daniel, a gente vai. Toma, gente boa aqui, olha. Ó. A neirinha também. Igual a outra, eu estou chorando, cara. Dá para você ficar brincando de fazer assim. Tu gostou disso? Tu gostou disso? Ela está mudando de ideia. É o melhor do que o normal. Hum, hum. Hum. Eu estou chorando, cara. Hum, cara. Ai. Ajeitinha. Hum. Que coelho. Azeite... Hum. É azeite tosinha, meu Deus. É muito azeite, muito doce. Eu não me lembro da outra, se tem um azeite tão doce ou não. Hum. Azeite. Vai tomar tudo de grato. Hum. Hum. Tua mãe vai acabar com o grama. Delicinha demais. Muito boa. Cara, como eu disse, né. Fini. Para mim, as quatro são maravilhosas. Essa última é boa. Caraca, também azida. Para quem gosta de coisa azida. Cara, gostei de todas que são Fini. Não muda o sabor. Exatamente. É só o formato mesmo. Para mim, a única que eu achei diferente foi essa aqui. Porque eu não lembro da outra que eu comei de pacotinho. De jaca. É igual. De jaca, né. Tá ligado? Eu não lembro da outra do pacotinho. Mas eu creio que seja. Se as outras são a mesma coisa, eu creio que seja a mesma coisa. Cara, mas para mim é aprovadíssimo. Gostei. É bem gostoso. É Fini tradicional. Não muda nada. Só o formato. Exato. Então é isso? Quanto você quiser que essa vai gostar aqui? Uma bagande. É. Diferenciada. Com certeza. Com certeza. Eu gostei dele. Piii. Então, tá aprovado para mim. Sabor berrongão, morango, de fresa. Para tu comer no canto. Se tu estiver meio triste, sabe? Quando tu tem posição fetal. Tu come de fresa. Tem um de iogurte. Iogurto. Tem um de coisa. Tem um iogurto. É isso aí. Então, fechou aí. Eu gosto de iogurto. Iogurto. E eu gosto. Isso aí. Para mim, está aprovado. Vocês já provaram isso aí para a gente? Comenta embaixo. Deixa eu comentar ali. Qual o seu sabor favorito dessas Fini aí? Para mim, a Fini que eu mais gosto é aquela de bala normal tradicional de goma. Que geralmente vem de bichinho, sabe? Ou então aquela do tubarão. Nem sei se é da Fini. Não, eu gosto da de minhotinha. Aquelas coloridas. O ursinho. O ursinho. Já viu a do tubarão? Já. Não sei se é da Fini. A do Hot Wilson. Da Barbie. Pô, a da Barbie. Quando vem com guarda-chuvinha. Isso aí. Então, para mim, está bom. A Fini normal, tradicional, muito boa. Fechou? Fini é sempre boa. Sempre alegria. Fechou? Vamos embora. Então, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Ativa o sininho que eu estou de olho. Não importa. Nem se inscreveu aí. Se inscreve de graça. Isso aí. E próximo vídeo. Para quem já está aqui, escreveu no comentário Jaca. Jaca. Berrungão. Befungão. Fui. Fui, pessoal.